Diego, falando dos jogos desses quatro jogos do Vasco da Gama falando tanto do Carioca quanto dos amistosos me fala uma coisa o que você achou primeiro do time que jogou o Carioca, quem que pode ser aproveitado no time principal muita gente fala do Leandrinho, alguns elogiaram o Paixão, muitos querem que o Orediano fique, mas o fato é que o Capasso não entrou nas graças do torcedor, nessas atuações e o Raus também está sendo muito contestado depois das falhas, na minha opinião duas falhas ontem, mas eu acho que deveria ser o segundo goleiro ainda quem que você acha que pode ser aproveitado desse time aí? Então cara, o Raus pelo menos entre os goleiros, acho que ele vai continuar talvez caia para terceiro goleiro mas acho que ele continua o Orediano depende daquela situação lá de fica, não fica talvez esse desempenho acentuado dele, seja querendo se mostrar para o mercado só para cacifrar a vontade de ir embora ó, estou bem, pode me levar vem aqui, eu estava encostado aqui, mas eu quero ir embora pode ser que tenha a ver com isso também eu vi uma galera, porra, está vendo aí? acho que a chave virou, ele começou a jogar bem às vezes ele está com ainda mais tesão para se valorizar e ter proposta mesmo para ele meter o pé então acho que a gente tem que dar uma entender um pouco esse bastidor, tá? não tem nenhuma novidade no sentido de que ele mudou de opinião pediu desculpa, veja bem eu quero ficar e outro detalhe que é importante também ele jogou bem, ponto dois jogos e ele fez um gol e deu três assistências ele deu uma no primeiro jogo e deu duas ontem, ele participou dos três gols do Vasco apesar dele ter perdido a bola que origina o segundo gol de Sampaio Corrêa também mas enfim, ele melhorou acho que dos atletas que ficaram é o Orediano que tecnicamente teria condição até de se titular com o Gabriel Peck vendido acho que seria até um preenchimento de posição automático ele herdaria a vaga que era do Peck mas não sabemos se ele vai ficar ou não do resto alguns jogadores servem para a composição de elenco agora o restante dos meninos o Leandrinho fez um excelente jogo contra o Boa Vista já não conseguiu ter a mesma atuação contra o Sampaio Corrêa gramado horroroso enfim, várias situações ali é normal essa oscilação no menino de 18 anos mas já temos o Julião lá no profissional eles podem se revezar e tal mas pensando assim cara para jogar, chegar e jogar só vejo o Orediano mesmo o resto é a composição de elenco os meninos do sub-20 voltam dá para a gente olhar mais de perto o Leandrinho e é isso, cara o Capasso teve a oportunidade de jogar um pouquinho mais e cara se destacou pela cotovelada que ele tomou na cabeça lá fez um gol que estava até impedido eu vi depois do lance lá ele faz um gol que estava até impedido mas muito mal, cara pesado muito mal no jogo não gostei o Diluca aí é o que eu falo a galera tem uma mania feia de só olhar para número e não ver jogo tu olha a estatística pô, o Diluca em dois jogos deu três assistências pô, o cara está voando, irmão bota no time de cima a partida do Diluca foi bem fraca os dois jogos entendeu? por acaso ele participou porque foi uma falta que ele cruzou, saiu o gol depois teve uma bola que ele está caindo ele só escura o Leandrinho vem batendo aí acaba inflando os números mas se você não olha o jogo e pega só a estatística tu acha que ele está jogando muito bem então, para escolher um nome Orediano dependendo desse rolo o Leandrinho para observar um pouco mais de perto o resto é a composição de elenco ou negociar para outro clube Exatamente o Leandrinho tem até uma oportunidade de repente por conta de ter só o Piton de esquerda mesmo lateral esquerda lógico que o Léo Pelé pode fazer também a lateral esquerda acho até que o Ramon está pensando nisso caso não venha outro lateral esquerda enfim valeu Edmilson boa noite Gui, Dieguinho, Dali Vascão Capaz é muito limitado manda o Braga aqui o Edu Novaes está mandando esse goleiro é muito fraco então, cara esse negócio Edu também do Raus ele falhou em dois gols o primeiro o Capaz deu uma bola na fogueira mas ele piorou ainda mais a situação e no segundo gol ele também foi fraco ali mas acho que tem que ir atrás do segundo goleiro o Vasta Gama ou, Dieguinho dá para deixar o Raus como segundo goleiro ali? Cara eu não gosto de crucificar jogador por um jogo não o que eu vou falar do Raus não é pelo jogo de ontem de Sampaio correr não é pelo todo mesmo eu acho que o Raus não conseguiu ainda passar a segurança para o torcedor de falar assim olha, eu estou aqui confia que eu seguro foram poucos jogos é bem verdade o próprio jogo do Boa Vista ele rebateu algumas finalizações que por sorte nossa tinha um zagueiro para cortar logo na sequência ali então assim é um goleiro que hoje ainda não me passa segurança não estou dizendo que é ruim não pode jogar falei nada disso só tenho receio de Léo Jardim para mim pode ser até que seja convocado nessa temporada 2024 ou Deus o livre bater na madeira que ele seja lesionado e aí ele tem que jogar então assim pelos dois jogos mesmo agora do Carioca ele não me passou segurança entendeu? apesar de falhas de falhas aconteceram Léo Jardim mesmo ano passado falhou em alguns jogos mas tirando as falhas ele fala aquelas defesas maravilhosas que o Halls faz ou o time está pressionado ele sempre está bem posicionado é um goleiro que me deixa inseguro então hoje do time do Expressinho para mim é o Orediano se resolver esse embrólio e o Leandrinho para ser observado a gente não pode dizer que o cara tem que jogar por um bom jogo contra o Boa Vista lembrando que o nível técnico é bem baixo também já no jogo do Sampaio Corrê ele não jogou mal mas também já não repetiu o mesmo desempenho o MT Esportiva você falou o Dieguinho não falou que o De Luca deu os três passes ontem gente são nos dois jogos que a gente está falando que ele está falando o Orediano que deu o passe ontem etc o Orediano deu três passes o De Luca deu acho que dois ou três também sim mas dos dois jogos somados os dois jogos somados os dois jogos somados os dois jogos então não confundam as coisas e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti